Ombro é o melhor, velho. Você pensa em fazer o quê? Quantas por semana? Uma por semana? Mano, eu faço um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Qual foi a última que você soltou? Eu postei sábado, da galinha. Ah, eu vi, eu vi. A foto que a gente colocou. O sacrifício pra pegar aquela galinha no colo. Você não tá entendendo. Mano, pra pegar a galinha no colo, eu tava em choque demais, mano. Em choque dela querer voar, me picar, sei lá. Eu nunca tinha pegado uma galinha, mano. Cara, eu acho que eu nunca peguei uma galinha. Ela é mal também. Não, não. A história da galinha é boa, mas a do passarinho é melhor que a da galinha. O que que é? Mano, vou contar a da galinha primeiro, depois vou dar do passarinho. Eu queria a galinha. Eu postei nos stories, gente, quero uma galinha pra fazer um vídeo. Aí o moleque falou, pô, tem uma galinha em casa, mano. Cola aqui. Aí eu fui lá na casa dele, um monte de galinha. Tinha umas galinhas gigantescas, pai. Que eu falei, mano, essa galinha, eu não vou gravar com ela. Que não eram as galinhas normais, mano. Uma galinha grandona, com um peitão assim, ó. Falei, mano, se eu encostar nessa galinha, ela vai querer me matar, mano. Falei, pega uma galinha menor lá. Aí ele ficou correndo atrás da galinha, pegou. Aí na hora de gravar, eu morrendo de medo, mano. Ele pega a galinha, eu falei, calma, mano. Eu fazia assim, tocava na galinha, tirava a mão. Falei, mano, eu falei o seguinte, coloca a galinha no meu colo, quando você colocar ela no meu colo, eu já vou pegar ela na mão. Aí ele veio, colocou ela no meu colo, aí eu pego ela aqui, ó. Só que a minha cara de desespero, mano, tava demais, velho. Eu fiz o conselho cinco vezes. Cinco vezes, né? Até ficar natural, mano. A primeira vez, falei, não, ficou natural. Vai de novo. A segunda, até a última que eu falei, mano, essa ficou natural. Aí terminei o conselho, falei, pega, 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 pega. Olha a galinha no meu colo. Caramba, mano. Um chocão. Mas vai vendo do passarinho. Eu fui fazer aquela lá. Mas vale um passarinho na mão do que dois voando. Eu falei, vou fazer um conselho disso, tá ligado? Fui atrás do passarinho. E você pensava em soltar o passarinho no final? Sim. Fui, eu falei, onde eu vou arrumar o passarinho? É. É exatamente. Ai, meu Deus. Ah, eu não sei se posso contar não, velho. Claro que pode. Pomba, você pegou? Ó. Não, foi um passarinho mesmo. Tá. Fui lá, na casa de ração. Falei, mano, tem passarinho aí? Ela disse, tem, mano. Falei, tem, tem. Quanto que é o passarinho? R$35,00. Falei, pô, quero um passarinho, mano. Aí ele, demorou, mano. Falei assim, pô, mas... Vou só gravar um vídeo, mano. Tá ligado? Depois eu vou soltar o passarinho a ele. Puts, não pode soltar, mano. Falei, por quê? Falei, porque o passarinho morre. Ele não tá acostumado. Ele não sabe sobreviver sozinho. Você não pode soltar o passarinho. Falei, puts, mano. Era só pra gravar um vídeo a ele. Mas não pode soltar ele, não. Falei assim, ah, então eu vou comprar o passarinho. Aí o cara falou assim, mas a gente não vai devolver o dinheiro, não. Não, beleza, só vou gravar o vídeo. Beleza, aí comprei o passarinho, ele colocou o passarinho. Aí ele queria colocar o passarinho num pacotinho desse tamanho, assim, ó. Como se fosse, tipo, pegar um saquinho e colocar o passarinho. Falei, não, mano. É? Um negócio maior, cara. Não, mas ele dá pra levar até lá. Falei, não. Comprei uma gaiolinha. Comprei uma gaiolinha desse tamanho, assim. Comprei a gaiolinha. Fui gravar, peguei o passarinho na mão. Fiz o conselho e no final eu solto o passarinho assim. Só que ele não é acostumado a voar, né? E aí? Tá ligado? Ele voa e ele fica no chão. Ele cai? Não, ele pousa. É, tipo assim, ele não sabe voar. Tá. Sair voando. Ele voa baixinho, fica no chão andando. Só que eu tentei gravar várias vezes. Então ele ficava voando, aí eu pegava ele de volta. Aí na última vez, deu certo. Gravou, soltei. Fui pegar o passarinho e ele voou pros matos. Uns matinhos, assim. E eu tentando pegar o passarinho pra devolver, né? É. E tentando pegar o passarinho e não conseguia. Aí ele voou pro outro lado dos matos. Quando ele voou pro outro lado dos matos, mano, começou a chover. Caralho. Falei, mano, eu não vou conseguir pegar esse passarinho, velho. E aí começou a chover forte, mano. Falei, deixa esse passarinho aí. Aí fui pra casa, mano, pensando. Será que o passarinho morreu, mano? Porra, cara. Aí, eu não sei se ele morreu, velho. Aí toda vez que eu vejo um passarinho, será que é ele? Cara, vai lá e deixa 50 conto pra ele. Ele se vira pra comer. Ah, mano. Fiquei mó triste, mano. Porra, que história triste, cara. Eu ia devolver o passarinho, velho. Eu ia devolver. Eu jurava. Mano, eu ia devolver muito. Alguém vai achar ele, cara. Não, mano, tomara a Deus que ele tenha conseguido sobreviver sozinho, mano. Todo dia que eu vejo um passarinho, eu fico pensando. Será que é você, Cláudio? Cláudio? Será que é tu? Todo dia eu tô lá em casa, olhando pela janela, passa um passarinho voando, falando. Mano, é você, né?